E aí, pessoal, o Vêncio ProBanquins chegou, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o João e o João... Oxi. 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 João. E aí, João, dali, João. Dali, João, dali. Tem Minecraft burro. O bifinho, o bifinho. O que é isso, caraca? Dois João! Dragão, dragão. Dois João não dá pra mim, não. Gente, vamos combinar aqui. Dois João não dá pra mim, entendeu? Quem vai ser o João de verdade aqui? Eu. Ô, mistura que eu quero adivinhar quem é o João. Se eu adivinhar quem é o João, eu não vou ser o escondedor. Não, mas a gente vai ver o Nick, né, pô? Vai não, não dá pra ver. O tapete é fio aí. Ah, mas a gente vai ver o Nick não, pô, só. Ela tá na F5. Ela tá na F5. Ok, vamos lá. Essa é a Amanda. Errou. Quem disse que eu errei? Amanda, essa é você? Errou. Amanda, essa é você. Não, é só essa aqui. Então você é essa aqui. Não, é essa aqui, pô. Fica a dúvida em quem é a Amanda. Se você está em dúvida, deixa o seu like nesse vídeo. Eu vou me esconder, João vai no secret. Tchau. Ah, não, peraí, tem que escolher aqui. É, vamos, discorde, discorde hoje. Piratas, Amanda, piratas se escondendo da pirataria, ok? O quê? Temos 30 segundos, 30 segundos pra se esconder. Aqui, aqui, aqui. 30 segundos é pouco tempo, hein? Ui, é muito pouco tempo. Ai, eu fosse. João, aqui é o péssimo lugar pra se esconder. Esse jogo inteiro é o péssimo lugar pra se esconder. Me mostra onde é, me mostra onde é, me mostra onde é. Eu perdi a Amanda, eu queria tocar a Amanda. Faltam 30 segundos, aí você me aponta, tá ligado? Tipo, amor é aqui. Amor não, eu tô vendo aqui, amor é Amanda. Perdão, eu confundi aqui a namorada. Ai, mas eu duvido ver a chada, eu dou. Eu já achei um aqui, já. Já? Vou abrir o carro. Eu vou fazer muito do céu, Amanda. Amanda, eu queria que eu te... Você spawnava onde? Em algum lugar. Olha, no navio, viu? No navio, quem viu, oi, subiu. Uma pérola foi spawnada. Use uma pérola no altar para dar aos procuradores enjoo. Eu enjoo. E onde é que fica esse tal de... Cara, mas esse mapa também é o pequeno, né? É, mas é pequenininho. É pequenininho. Eu achei pequeno. Eu achei que os lugares para se esconder são muito ruins. Inclusive, eu me perdi da Amanda, eu estou abalada. Eu também. Tu saiu andando lá para o lugar, daí eu caí na água, fiquei cega, renasci. Foi triste. Caiu a onda, Amanda? Eu caí na água, mas daí eu renasci. Igual a sereia, tal qual uma sereia. Entendi, entendi. Tal qual Ariel, quem disse? Cadê o João? Ah, mas eu estou escondendo muito bem, tá ligado? Eu estou tão ruim para me achar. A gente se escondeu muito bem? Eu também acho que a gente se escondeu muito bem. Se que é na água, morre. Eu acho que agora eu me escondi perfeitamente bem. Agora que a Mara falou, eu vou achar ela. Mara, Mara, você foi esse barulho que eu escutei? Não, esse barulho que você escutou provavelmente foi um monstro do Lago Neck. É, ele mesmo. Nossa, acabei de vir um skin aqui achando que era você, velho. Que era o cara que estava com armadura, um boneco com armadura. Depois é isso. Peraí. Calma, vamos conversar. Ah! Peraí! Troncha! Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Falei que isso é fácil. Calma aí, Jackspero. Fácil demais, fácil demais. Calma aí, Jackspero. Não, se eu puder correr. Olha que facilidade. Droga, perdi. Vamos procurar a Amanda agora. Não, vamos procurar a Amanda. Não, vou te falar a verdade. Não, tem ideia de onde que ela está. Não, estou ligado, estou ligado. Valerão. O resultado é que a Amanda... Eu acho que a Amanda, ela pensaria... Você já subiu nesse Leme? Nem mim. Mastro? Não. Amanda, você está em cima do mastro? Não. Amanda, você está embaixo do mastro? Não. Amanda, você falaria que se você estivesse? Não. Não. É, né, João? Eu acho que você não está. Você sabe que ela está? Eu acho que eu tenho teorias, tá ligado? E por causa da teoria? Sério, o barco ela não está no barco, não. Eu tenho certeza que ela está no barco. Eu tenho certeza absoluta que ela está dentro desse barco. Eu tenho... 95% de certeza. Amanda, você está no barco, não está? Não. Ai, que falso isso. Não, foi muito falso. Ela está no barco. Eu escutei o Tibum na água, foi você? Fui eu. Fui o Borino. Boa, vidinha. Amanda. Olha, eu não sei, tem tanto lugar, tem casa, tem mina abandonada. Como é que ela sabe que tem isso tudo, se eu não sabia? Quem sabe você que eu estou olhando? É, Amanda, está no mastro, Muguesa, ela saltou. Ela estava no mastro. Está no barco, está no barco ali, correndo ali, olha. Quer na água, vai. Amanda. Eles morreram, que pena a vida. Ela está ali, ela está ali, pegou ela. Eu vou pegar. Eu passei direto na água, João. Boa. Eu estou nas costas, boa, Amanda, boa. Ok, como eu fui a primeira a ser achada, eu devo ser a procuradora agora. O pirata está solta. Você consegue ver, Nick? Não. Sim. Mentira, não consigo, não. Eu acho que não consegue. Consegue ver, Nick, não. Consegue ver, Nick, não. O pirata está solta. E o pirata não tem medo de mandar alguém andar na frente. Põe, manda aí. Tu vai ver se eu não mando? Tu manda em nada, mano. João deve estar fora do barco, eu já conheço ele. Será que eu estou? Eu sinto que está fora do barco. Será que estou? Eu sinto que dentro do barco não está. Eu acharei, eu acharei, gente. Eu usarei minha telepatia de melhores amigos. Foi, mas você não acha mais nunca. Eu posso sair daqui e dormir, acordar, você vai ter mais talento. Eu usarei minha telepatia de melhores amigos para encontrar o João. E não vai funcionar, não. Olha para trás. Não, mentira que você me encontrou. Eu? Eu estou escondendo com você, animal. Aonde, doida? Oi, cara. Ah, não, é o João. É um maluê. É um maluê. É um maluê. Meu Deus, é um maluê. Eu estou muito triste. Nossa, tô atrás de tu amor, tô atrás de tu amor, tá atrás de tu amor, virando o amor. Opa! E aí, como é que faz? Isso é útil. Isso é útil. Cabe a nós achar ele agora. Então, Mara, eu vi ele entrando lá no começo do jogo. Então ele tá por lá. O João tá ali, ali dentro. Ele veio pra cá, ele veio pra cá. Eu vi pra ele vir por aqui. Não me acha nem que quisesse. Eu tô abrindo no site, capricho. Não vai abrir a capricho não, meu amigo. Me acha que eu não sou capaz de encontrar você. Mara, mas nunca dizer me acha. Amanhã você pode achar, mas hoje não. Eu tenho muito tempo, eu tenho a Amanda comigo também. Eu acho que talvez ele não esteja aqui, Amanda, ele pode ter saído. É uma possibilidade. Eu sou achadora de melhores amigos. Não tô achando ninguém até hoje, tá procurando. Agora eu encontrei ele. Nunca mais ele vai se livrar de mim. Ah, o Casey não me acha nem que ela tivesse. Eu vou achar o JV. Nossa, mas é muito engraçado ver a Amanda. Nossa, amor, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Amara, papo. Não gostei não, não gostei. Eu acho que ele não está por aqui, Amanda. Pensamentos estão rolando entre as amigas. Eu sinto que ele não está. Só quer saber como é que eu saio daqui. A gente tá presa, dona Amanda. A Amanda tá pior, eu não acredito. Que a Banda se perdeu, agora eu vou ter que encontrar ela também. A Banda se perdeu. Sai, 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 sai. J, revele-se. Cara, eu não acredito, velho. Vai ser saudade de mim? Você acha que eu não sou capaz? Não, acho que você vai ser saudade mesmo. Acho que você é capaz de ser saudade. Eu vou achar o João. Eu vou achar o João. Você não vai achar não. Não, falando sério, falando sério, na boa mesmo. Você não vai me achar. Veremos. Mara, eu já me escondi, Mara, de pessoas que você não conhece. Mara usou o Firewall. Mudou em quê? Merda nenhuma. Hum, não vai me achar não. E aí, velho? Vamos me achar hoje não? Tô procurando, tô procurando. Caraca, 190 segundos. É quanto tempo? 3 minutos e meio, cara. Quanto tempo pra você esconder aqui, velho? Não aguento mais não. J, você tá dentro do barco, eu vou arrumar. Hã? Dentro do barco, eu vou arrumar. Tem que falar a verdade da comida. Verdade. Tá, e qual o preço da verdade? Tem dois lugares que você pode estar e uma casa, Jô. Hum, então eu posso estar onde? Cara, eu não quero não me contar, sabe? Vou dar... Ah, acho que... 120 segundos eu... Opa, boa tarde, senhora. Boa tarde? Boa tarde, minha senhora. Tudo bem? Que bem-vinda com esse canal. Prazer, Jô. Ó, vamos ver já acabando, hein? Tudo bem? Tá, começando. Ô, mano, tudo bom? É, galera, beleza? É que você falou, cara. É, abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí. Você deu um abaixo e uma boca. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Não, você falou que não ia falar nada, eu quero entender. Entendeu? Eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô de boa. Você não ia me convidar pra esta festinha? Não, entendi, Ué. Não, que festinha tá falando aqui é o balão da massa, pô. Não, 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 não. E foi assim que eu peguei muito de arte. É a vez da Amanda de procurar, porque ela foi a primeira a ser encontrada. Eu procurei, procurei. Eu não gosto de procurar, porque é assim, eu acho injusto, sabe? Eu fico meio que bobinha. Você fica bobinha, Amanda? Por quê? Eu sou bobinha de vocês dois. Meu irmão, você se entregou, pô. É verdade. E para de me seguir, mano. Quem trozar é... Juntos, juntos, até o fim. 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 Ela não me acha que não. Tu acha que não. Sério, tu acha que não dá pra te achar aí? Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não. Sacanagem. Ficou bom? Ficou. Ficou bom? Ficou bom. Nossa. Amanda foi... É sério. Nossa. Nossa. Para! Calma, tô tentando que achar melhor. Calma, cara. Pronto. Perfeito. 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 Nossa, Amanda. Você consegue olhar pra frente? Consegue não. Eu quero dica. Vai saber. Eu quero dica. Eu quero dica. Porque eu sou goté com leite. Eu sou goté com leite. Amanda, você nem precisa de dica, entendeu? Não, 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 não. Parou, parou, parou. Que é high level, mana. Que é high level. A moda vai matar os dois, dois, dois. Sério, ela vai ficar muito puta. Se ela não achar a gente hoje que ela... Ah, ou ela fica muito puta ou ela acha mais dois. Eu acho muito engraçado. Eu também. Ai, 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 eu acho muito engraçado. Vai, vai mesmo. Eu tomei triste, eu já tomei triste já. Por quê? Eu nem sei, porque elas vão ser feitas de trouxa. Não vai, você consegue achar, gente. Você quer dar dica pra ela, Ju? Eu vou dar dica pra ela, não. Eu também não vou não, vou beber água. Ai, e aí, toma água aí? Tomei, tomei, gostosa. Ai, Mara, como é que você tá? Ai, eu tô bem, e você? Você tá com um coceirinho aqui atrás, eu gosto de pôr. Vou dar uma caçadinha aqui. Opa! Onde vem? Não entendi. Não, tá longe ainda. Ela tá lá, ó. Lá longe, ó. Ai, cachorra! Eu vou falar, ele correu. Eu sabia, eu sabia. Cadê? Vou falar, ele correu aqui pra baixo, esse safado. Ele correu aqui pra baixo. João, se você estiver ficando quieto, a gente tava salvo. Você saiu correndo, seu merda, você me entregou. Eu não tinha visto ele saiu correndo, eu só tinha visto com tu, tá ligado? Não, nada maravilhoso, armadura, eu tô comendo comer. Estraçando, daidou, safado, eu pensei que você era meu amigo. Mas nunca me acharás mais... Eu pensei que você era meu amigo, por que... Já fui, hein? Não sou barco. Eu pensei que você era meu amigo. Eu acho que ele saiu do barco, Amanda. Não sei, tem muito lugar bom pra esconder dentro desse barco. Eu acho que ele saiu do barco. O homem que era armadura, estava vivo. É assim, né? É assim, né, gatão? Eu falei, foi assim, nunca me acharás. Cara, a Amanda passou na nossa frente e não viu. Não viu eu e o João. Aí o João foi assim, foi correndo. Eu suspeitei, tá ligado? Eu fiquei tipo, eu acho que não. Eu fui embora. João desgançado. Mara, não, não. Eu nem tentei bater, eu estava com medo de quebrar armadura, eu falei, não, não vou estragar o barco. Ah, o Mara tá com x-ray, velho. Eu tô? Tá com x-ray. Por quê? Porque eu tô sentindo uma vibe meio x-ray dela. Ah, devo estar. Por que você estava fazendo isso, Mara? Devo estar. Você não tem vergonha na cara, não, Mara Luísa? 30 anos de Minecraft, querendo fazer um vídeo do x-ray com o JVNQ. João, eu tô gravando o vídeo, como é que eu ia estar com x-ray? É o tema do vídeo, você não me engana. Você tá maluco, mas você tá doido já. Cadê ele? Ei, meu irmão, o meu teclado quebrou, mas eu tava conseguindo dar pra lá. Mas eu acho que ele falou isso. Fogo de artifício é no barco. É não, tem em todo canto. Mas acho que ele falou isso, só pra me confundir mesmo. Tem um jeito de acabar com isso, tá ligado? Meu Deus. Posso? Não, sem comando, sem comando. Para. Honestamente, apesar dele ser um grande, um traidor. É, assim, ele não faria honestamente. Eu faria. Peraí, vem, parou, parou, parou. Parou o quê? Que foi? Vai, 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 vai. Que foi? Que foi? Eu caçou ele. Cadê ele? Ah, do outro lado do barco. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele fugiu? Eu caio na água. Não entendi. Onde é que tu viu ele, hein? Ele tava correndo aqui. Eu sei, Alfonso, eu sei. E não era eu, era a Mara. Imagina, você tá correndo a Mara o tempo todo. Não, era tu. Gente, eu perdi essa ação, viu? É, então. Eu tava com essa invisibilidade, armando o vídeo porque eu era invisível. Nojento! Sempre tem skater, tá ligado? Não é que ele fugiu duas vezes? E é, Mara? Eu não vou para a parte de baixo do barco aí? Não estou. Se você falou para a parte de baixo, é porque você tá em cima? Oh. Não entendi a situação aqui. Opa! Opa! Oi, Marinha. E aí, amiga? A gente tá conversando aí embaixo. Opa! Opa! Aí, embaixo? Olha a poção de visibilidade. Ô, Mara, sai pegando os itens do chão pra ele não pegar, viu? 90 segundos. Ninguém achará o homem mais escondido da terra. Isso é um desgraçado, não é? Isso não é um desgraçado. É um nojento, é um nojento. Ele é um nojento. Eu acho ele um desgraçado. Olá, Enfim. Olá, Jota. É quanto tempo não, Mívia? Você veio? Amanda, pega ele! Peguei! Yes! Chupa! Traidor de pirata. Eu tava parada pra acertar com a flecha, velho. Traidor de pirata! Seu falso! Ah, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Desse esconde-esconde. Se tiveram gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante para o canal. O canal do Jotinho da Bandia tá aqui na descrição. Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Um beijo pra vocês. Um beijo no Pirata. E tchau! Tchau!